A Cáritas de Maringá se prepara para a grande festa do migrante que acontece no próximo domingo, dia 18. Eu estou em companhia da Marina Monteiro, que é da Cáritas, e que vai explicar para nós um pouquinho dessa festa. O que vocês estão preparando? Bom dia a todos. Então, esse ano, assim como as outras edições, a gente está preparando uma festa, um evento, que vai ser um momento de confraternização para os nossos atendidos, além dos nossos alunos da Escola de Português, e também os atendidos da Pastoral do Migrante. Então, o propósito da festa é que eles consigam relembrar a cultura do país de origem, tanto por apresentações, danças, músicas, até mesmo a culinária, que acaba sendo a parte mais afetiva da gente. A festa tem esse propósito e eu espero que o pessoal consiga aproveitar bem. E a festa não é só para o migrante. É importante também que a população de Maringá participe para conhecer a realidade que existe na cidade. Isso. A festa, o público principal, o público-alvo, são os migrantes, mas os nossos voluntários também são os convidados, que são os principais, são a nossa base ali da Cáritas. Eles vão com os familiares e até o público em geral, o pessoal que nos auxilia e tudo mais, também são convidados. Além disso, vocês, para realizar essa festa, precisam de alguma colaboração da comunidade, né? Para os docinhos que vão ter na festa, porque vai ser uma festa típica, um pouco com doces da festa junina, né? E quem quiser ajudar, o que precisa fazer, Marina? Isso. Por ser um evento grande, esse ano a gente está com uma expectativa aí de umas 350 pessoas, qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. Então, uma ajuda financeira ou até mesmo com material de festa, decoração, docinhos, a parte de bebida. Nós temos o Pix, caso alguém tenha interesse de fazer uma doação. Também, se quiser vir na instituição para conhecer o nosso trabalho, é muito bem-vindo. Certo. Então, vamos convidar a população para participar dessa festa. Dia 18, se chover, vai ter a festa do mesmo jeito? Vai, com certeza. Lá a gente vai fazer no salão, tudo fechadinho, vai acontecer. E hoje, onde está a Cáritas Migrante? A sede da Cáritas está ali perto do HU, então, na rua Nossa Senhora da Glória, número 332, ali no Jardim São Jorge. A sede da Cáritas.